Oi, aqui é a Katu Gamer Estamos aqui em um Katu Responde Primeiro Katu Responde do canal E gente, primeiro eu quero agradecer a vocês Que nosso canal aqui Alcançou a marca De 5 mil inscritos e Obrigada, gente, vocês também Obrigada mesmo pelo apoio Porque vocês estão apoiando um negócio que eu praticamente fazia Porque eu não sei se vocês sabiam, mas eu Eu gosto, me faz feliz fazer vídeo Aqui no canal Mas bom, gente, vamos às perguntas Que eu pedi pra vocês me fazerem Lá no meu facebook.com Barra Katu Gamer Se você não me segue, me segue lá agora Curte, né, mas segue Porque é curtir, mas seguiu Mas ok, vamos às perguntas Não tô borrada, né, mamãe Vamos fazer assim que é chique Opa, bate lá não O cara que não sabe é cheio no celular, né Ooooo A gente quer que eu vejo mesmo Primeira pergunta foi Primeira pergunta É, droga José Cláudio falou Oi, é o seguinte Noto que as garotas são muito discriminadas e assediadas nos games Eu queria saber se você sofre algum tipo de preconceito E como lida com os engraçadinhos de plantão Bom, é o seguinte Eu nunca notei que tinha preconceito assim com menina e jogo, sabe De tipo ser coisa de garoto, sabe Que nem, ah, carrinha de garoto, bonequinha de menina Porque assim, os meus pais Eles nunca me trataram assim com diferença com brinquedo, sabe Eles me davam ursinho, me davam barbio, mas me davam carrinho e um que eu amo Amo, amo, amo Cadê ele? Cadê ele? Cadê meu lindo? Cadê? Meu lindo O Ranger vermelho Porque em teoria isso seria um brinquedo de menino Mas pra mim nunca falo brinquedo de menino e eu amo Esse bonitão Ai, lindo Lindo Mas assim, tipo Eu acho que até os meus 18 anos eu nunca percebi que tinha essa diferença Eu não falava na escola que eu jogava Eu falava Mas assim Eu acho que eu falava quando era decimes Porque as minhas amigas também gostavam de decimes É decimes, decimes, decimes Mas eu confundava que eu jogava Tomb Raider, que eu jogava Twins E eu não sei Que jogo fabuloso NASCAR 5 O NASCAR 5 era tão legal, cara Eu não sei se vocês já jogaram Você, tipo, tá jogando ali, né Você sai colocando umas trepes na pista, não é, Mães? Lembra? Por causa assim, saia o petróleo ali Petróleo não, óleo Petróleo Saiu o óleo, era muito legal, cara Então Aí eu cresci, né Comecei a jogar FPS Aliás, olha Fica a dica Comecei a jogar FPS só depois dos 18 anos Eu acho isso muito Eu acho que tem que ser isso, sabe Você jogar FPS só depois dos 18 anos Porque você toma um choque com o nome da maioria dos jogos de FPS Foi aí que eu tomei meu choque Foi aí que eu coloquei o dedo na tomada Aí eu aprendi que ali você tem preconceito No tíbia até então você encontra E você encontra O tíbia já jogava online Mas, tipo, é engraçado Porque tinha meninas falando que elas sofriam preconceito ali dentro do tíbia Meus amigos sempre me aceitaram de boa Ninguém nunca fez distinção de Ah, não chama aquela menina Que ela só joga branquinha, não sabe jogar Nunca me trataram assim Eu achei que eu fico muito tranquila nesse aspecto Sempre sentia que era Ai, um avião Airdrop! Airdrop ali, ó Airdrop Tem aquela viciada Airdrop! Pega o quadricírculo! Ai, não fala quadricírculo Bajando a detenção Perdemos o nosso quadricírculo na nossa Só roubaram Enfim, voltando aqui pra você É bug? É bug Mas eu acho que roubaram Mas é bug Daí Não tive Tranquilo Ai, eu fiz 18 anos Foi uma época que o combate de armas veio pro Brasil Que foi assim Podemos falar que foi o meu primeiro FPS Eu já tinha jogado CS na Lanalsa Mas uma vez Que eu joguei E eu não entendia muito bem aquilo E só me matavam direto E foi meio traumático Mas eu não deixei isso quieto O primeiro FPS mesmo foi quando eu já tinha 18 anos Já foi o combate Foi em 2010, não foi? Por aí Por aí E aí Acontece que você Sem querer se solta Alguém elogia O teu kill Alguém fala Nossa, que bom, cara Boa, velho Aí você fala Obrigada Pronto, escapou Obrigada Menina Você Tem skype Tem whats Naquela época eu acho que não tinha whats Não sei Não tinha Não tinha Não tinha Não tinha whatsapp É uma coisa que eu não uso, tá, gente Eu não tô mentindo quando eu digo que eu não uso whatsapp É sério Eu sou descolada Ela é do contra Eu sou descolada Eu sou diferente Hipster É, hipster Mas aí começa, né Você tem facebook Você tem não sei o que Você tem não sei o que lá Teve uma vez Que eu tava começando com uma outra fanpage minha E tipo Eu gostava de fazer umas fotos mais diferentes Sabe Pintar minha cara De tipo Barbarian Sabe E aí o cara uma vez Eu passei pra ele O cara tava me trazendo de bocha Né Porque ele vai ver um perfil ali Pessoal Mas eu mandei minha fanpage Porque eu falei assim Né Esse cara vai me xingar Tô sentindo que ele vai me xingar Vamos mandar a fanpage primeiro Aí ele pegou e falou Hum Fake Começou a falar tanta besteira pra mim Nossa Falou muita besteira Aí eu já falei Tá, já aprendi Não vou mandar mais Não vou mandar mais Mas minha página não Eu quero ficar me xingando Desculparei Mas eu gostaria de fazer um comentário Pode fazer Que quando o carinha Fala muita besteira pra uma menina Ele tá expondo a mãe dele A educação que a mãe dele deu Então Fica a dica Fica a dica Seja educadinha Você vai tá mostrando que sua mãe Você vai te dar uma bela Fica a dica Fica a dica Faça uma boa Proportação da sua família Vai tá fazendo a elogio Elogio por tabela Pra sua mãe É Então Foi com FPS Quando eu tenho que ter essa discriminação Nossa Teve uma vez Nossa O cara foi tão marcado Tipo assim Começou fazendo amizade Tipo Você acha que a pessoa é super educada E tal Tá Você passa o Facebook Você passa o Skype Começa a fazer uma amizadezinha leve Assim Tipo Não durou uma semana Sabe Aí o cara já terminou a partida Você fala que já vai dormir e tal Aí o cara manda umas últimas mensagens Tipo assim Ele fez assim Deixa eu fazer uma pergunta Você e sua mãe são lésbicas? Só porque a gente joga A gente tem que ser lésbica É Eu acho que faz pra tentar causar Eu não tenho nada contra lésbica Entende? Gente Que pergunta Pergunta íntima Não se faz assim Véi Qual é? Ah Nossa Tem uma Nesse negócio de discriminação É muito engraçado Porque Gente Tem Assim A gente quer que trate De irmão por irmão Né? Ah é Nós De Pessoa normal Uma vez o normal Mas tem uns que Ou te trata como uma princesa Ou te trata como Ela vai me mandar nudes depois Porque eu ajudei ela No meio da partida Entendeu? Tem Nossa Tem Tem isso Mas no geral Sério No geral Sempre me respeitaram Sempre foi de boa Até eu Mas A mamãe Gente Fala umas besteiras Para a minha mãe No geral Eu ignoro Mas quando Com a minha mãe Aí eu fico Não Seu filho De uma franga Na minha mãe não Desengraçadinho Vem meia volta É Mas Esse povo Fala só Para causar Sempre Para causar Sempre Esse povo Gosta E aí Dá um vídeo inteiro Dá um vídeo inteiro Eu acho até que estou falando demais É Um dia faz Desse assunto Eu vou fazer só desse assunto Porque tem muita história Tem muita história Mas no geral Meu conselho Meninas Ignore Ignore Fica respondendo Senão o cara Só Vai Falando mais e mais E mais E mais Outro air drop E ele está na foto falante Está com a foto falante É um aviãozinho Foto falante Muito graças Da hora Cada coisa Mas vamos à próxima pergunta Que é do André Para o Vinel Espero ter falado certo Por favor Eu vou pedir Se estiver enganada Ele falou assim Vendo seus vídeos Vejo que você joga Com sua mãe Com seu pai Muito diferente Dos outros players Como a sua família Começou a jogar Você que influenciou eles Ou eles te influenciaram Adoro Sério Sério Essa é uma pergunta Que eu gosto muito Que foi o seguinte Tudo começou Quando ela era uma sementinha Na barriga da mamã Ela estava ali Para me ter Me tendo contrações E ela estava ali Jogando o que? Jogando o que? Atari Ela estava jogando o que? Hobbs, go in home Não era Hobbs, go in home É, desde aí Não é porque tinha mais Tinha mais fita lá Mas ela já jogava Aliás, não Começa muito antes É minha avó ainda Começou com telejogo Mamãe começou com telejogo, né Aí foi volvendo com o tempo Chegou Atari Eu estava com meu pai Estava assim Ah, já está ali Capazinha É, vai em cutzinha E aí ela entrou Trabalho de parto Jogando É Foi aí, começou Um dia também vai dar um vídeo Um dia também vai dar um vídeo Para falar sobre isso Então, mas eu comecei Por causa da mamãe E aí Quando Eu já estava ali Eu já estava ali Me entendendo mais como gente Comecei a jogar no Atari também Bob's go in home Eu tinha que botar bonequinha Para dormir E aí eu ia dormir Na real É muito fofo Se vocês não conhecem esse jogo Procurem no YouTube Porque eu procurei uma vez E aí deu aquela nostalgia De escutar a musiquinha Sabe E aí vai aumentando a velocidade É muito legal É muito legal É muito fofo Nossa, o Zé que está dormindo No teu colo Que coisa diga Essa música Velho É muito legal Que É Foi assim que nós começamos E É Foi até hoje Tá E nunca vai acabar Na minha vida Que eu adoro Muito bom Então Próxima pergunta Gente, eu acho que eu não falei Que eu ia pegar 5 perguntas Mas Não vou me alimentar Só nesse vídeo Vai ter mais vídeo Hein, gente Vai ter mais vídeo Diz Que eu estou gostando Então Próxima pergunta Gente, é do Lucas Lima Que é Tatio, acompanha o seu canal Muito mais pelo seu carisma Do que pelos games Que você joga Primeiramente Parabéns pelo seu trabalho Obrigada, Lucas A pergunta Qual a origem do seu nick E como você se vê profissionalmente Pretende investir Em uma carreira gamer? Obrigada Eu que agradeço Lindo Então A primeira pergunta Qual a origem do meu nick Primeiro, gente Foi assim Meu nome é Karen Prazer, gente E meu apelido é Cacá E a mamãe Ela estava pensando em Fazer uma marca de biquíni E aí ela pensou em K2 Que é de Cacá E pensou em fazer um Kzinho Porque ninguém E um 2 junto Aí ficou Não fica legal? Ficou bonito E agora? Vocês gostaram mais ainda do nick também? Gostou, né? Claro O que vocês gostaram, gente? É lindo É lindo É maravilhoso É potente Tem uma montanha Que é K2 K9 K9 K2 Não sei Tem arma que é K2 Tem Então onde você quer K2 Que é legal? Então Como que eu me vejo profissionalmente? Olha Passa muita dúvida Da minha mente Entendeu? Tá complicado, cara Essa é uma pergunta complicada Porque assim Sabe? A mamãe disse Quando eu era pequena Eu falava em ser dentista Porque meus pais são dentistas, né? Traseira de Hermione Granger Não, brincadeira Que a Hermione Ela é filha de dois dentistas Do Harry Potter E eu precisava fazer essa piada estúpida Então Mas aí eu fui crescendo E de repente eu mexia Na pia Ficava botando café Com detergente Eu falei Eu vou ser química Eu vou ser química Verdade Eu vou ser química Eu vou ser química Eu vou ser especial Eu vou fazer maquiagem Eu vou fazer Batom Batom Esmalte E falavam as coisas Muito nada a ver Mas Mas Por um bom tempo Eu fiquei pensando em química Daí passou pra jornalismo E Daí passou pra Tipo Veterinária também Pensei em direito Só pelo negócio Tá gente Eu não vou fazer nada Eu não vou fazer direito Vamos prestar concurso Vamos prestar concurso Eu vou ficar rica Daí Eu sou muito apaixonada por animais E aí eu pensei Vou fazer veterinária Só que aí Vem várias coisas na cabeça É veterinária A gente vai ter cachorro no cachorrinho E aí eu vou ficar muito chateada Com o cachorrinho no dentinho Porque olha Gente Sofre Viu Com o bichinho no dentinho E aí tem outra coisa Que é uma coisa Que Veio desde sempre E obviamente Vocês vão falar Mas é caro Isso Porque você jogou muito Tomb Raider Na sua vida Que é Arqueologia Você falava desde pequena Arqueologia É desde pequena Sim Além do Tomb Raider Porque é uma coisa Que realmente Eu gosto muito Eu gosto muito De arqueologia Então eu falei Vou ser rica Milionária Tem uma mansão gigante E ser tetuda E sair pulando Por aí Sair pulando Pelas montanhas Que nem uma louca Macaquinha Você sempre me jogou De macaca Eu não fico pulando Nos olhos Toda que eu fico Eu fico pulando 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 Lá Pulando Então Por enquanto Eu tô nessa dúvida Mesmo Mas Eu Eu ajudo aqui em casa Nos trabalhos Dos meus pais A gente tá Com um trabalho De jogos Na Google Play Na Play Store Também Vai ser outro vídeo Que eu vou explicar Pra vocês Sobre os nossos jogos Na Play Store Que são jogos lindos Eu queria falar A dar não Mas já tem mais Com esses jogos Tá Na Play Store E eu vou deixar O link Aqui na descrição Tá Indo o 16º Pra lá Tá indo o 16º E eu vou deixar O link Na descrição Pra vocês Irem lá Baixar Dá um join Dá umas 5 estrelas Beleza? Vocês vão dar apoio Né? Tenho certeza Vocês vão dar apoio E tipo Meu pai também viabiliza Cursos De educação A distância E aí eu ajudo E o meu e tal Por enquanto A gente ainda tá No Como me vejo profissionalmente Vou Seja uma Doutora de Law Mestre Você não é profissional? Mestre De Law Não sei Tem outro tier Tem outro elo Mais alto que mestre Eu não lembro qual que é Porque eu sou ruim de Law Né? Sou muito ruim de Law Pretende investir Em uma carreira gamer? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Jogador de Law Jogador de CS competitivo Gente, eu não vi CS competitivo Também vou fazer um vídeo Falando do CS competitivo Que é muito legal Muito da hora No fim Essa também respondeu A pergunta do César Qual a sua vida Ser modelo Engenheiro Doutora Etc Arqueóloga Mas precisamente Mudaram o meu nome Para Larry Croft E deram Sotaque Englesa Water Water Glass of Water Espera aí Estamos indo para 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 A quarta pergunta Né? Eu estou aprendendo as perguntas Eu também Vai ficar lá Sem dúvida Então O Luiz Felipe me perguntou Oi, Catiô Coração Coração Gostaria de saber O que te levou A começar a fazer vídeos Sei que são os games Mas se você pensou Nossa, eu jogo muito bem Vou gravar isso Para ver se o pessoal curte Ou mesmo Vem para ajudar a galera E se você não fosse Essa gamer maravilhosa Ai meu Deus Obrigada O que faria? Não, ó Eu sei que a gente Faz meus cagados Nos jogos Nossa Olha Vou gravar Ai vou mostrar Isso que eu sou boa Mas nunca pensei assim não Posso? Pode, claro Eu lembro Como que foi Que muita gente No Tiba Ficava perguntando Como que faz isso? Como que faz isso? Vai revelar E as vezes era a mesma pergunta Três vezes por dia Você lembra? Aham Ai eu falei Que saco Levar todo mundo, velho Levar a caravana toda Ele teve todo Ai tinha que estar fazendo A mesma coisa O tempo todo E ficar digitando, né? É, ficar digitando Não é escargo Que a gente ficava Com o pessoal digitando Eu falei assim Porque você não Não faz um vídeo Porque ai quando a pessoa Quiser essa Não faz só um vídeo Ah Ai você vai estar ajudando A pessoa É A cara do Zak Ele no teu colo Que coisa linda Foi pra ajudar o pessoal mesmo Porque a gente tinha que repetir Tantas vezes Tantas vezes Nossa Mamãe Mamãe Encantáveis Meses já Encantáveis Encantáveis Meses Encantáveis Teve que ajudar o pessoal Tipo Várias e várias vezes É Ajudava Mas tipo A gente ajuda Na boa Mas é que chega um momento Que o negócio ficar Recaditivo Aí a gente fala Vou fazer um vídeo Que faz o que é mais fácil É o que mais cansa Ficar escrevendo Tipo Não é todo mundo Que tem Skype Eu sei que é uma tecnologia Tecnológica Dos dias de hoje Mas não é todo mundo Que tem Skype E tal E depois Como dá também Pra ficar anulcando Pelo Skype E muita gente Tem com medo Pois é Dá pra anulcar Pelo Skype Gente É uma coisinha chata Que vocês Às vezes não sabiam Isso Nesse negócio Vocês sabem Quem não sabe 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 Vamos ver Vamos pegar mais uma Aqui A minha queridíssima Naima Queridíssima Naima Falou que Ela quer saber Quando que vai voltar As nossas lives Miga Linda Maravilhosa Te amo E eu não sei Quando que vai voltar Porque é o seguinte Eu fiquei Muito chateada Quando Meu computador Deu um probleminha Com a placa mãe Tipo Aquela placa mãe Era ótima pra mim Sabe Mas Velho Deu um problema Queimou E Aliás A placa mãe Um negócio que eu testei Agora Eu não falei pra vocês Como eu dei Como perdida A placa mãe Eu lavei ela Mamãe lavou Também Sabão Não foi? Sabão Ó E tipo Vamos testar ainda Se ela vai voltar A funcionar Tô usando outra placa Ela tá linda Tá linda Que linda Ai que linda E aí a gente vai ver Como é que Se vai funcionar E tipo Gente A gente só fez isso Porque deu como perdido Porque não tava mais funcionando Não façam isso em casa Tá Não sabemos se deu certo Não sabemos ainda se deu certo Porque ainda Tá dando medo de testar Sabe Mas vamos testar E aí como deu esse negócio Com o meu computador Ele não tava ligando Fiquei tipo uns 10 dias Seu computador Desanimei muito De fazer a live Mas Eu penso em voltar sim Eu faço as lives Só não sei Meu Deus Uma pondinha Ai ela tá dando rasante Não cagou Tá bom Ótimo Então Mas eu pretendo voltar Com as lives Porque eu acho muito legal E A A Noima Noima Miga Eu lembro Que eu fiz live No dia que você comentou Ali Você podia fazer live Né Eu já tava pensando Tanto em fazer live Stream Meus pais também Já estavam falando Tanto em Exatamente nesse dia Você falando de live Não é sério Miga beijo E gente Acho que eu já trouxe 5 perguntas Né Desde o caco É Acho que foi Mas Gente Valeu aí Obrigada pelas perguntas Eu não esperava Que tivessem mais Do que 5 perguntas Mas teve umas 20 E eu fiquei muito feliz Com isso E Eu vou fazer mais vídeos De catipo responde Mais fotos Por aí Se não por ver E Então Eu vou ficar Tudo sirv Não Falar de sal Mas é isso aí Gente Espero que o vídeo Não tenha ficado Muito Denga-lenga Muito mole Catipo balando Sato E A minha voz Às vezes Quando eu vou me empolgando Eu vou ficando Muito assim Sabe Não sei Também se ficou Meio assim Mas É isso aí Gente Se vocês querem mais vídeos Assim Larga o seu joinha É isso Eu curti Querendo ou não Larga o seu joinha Querendo ou não Vai largar Vai largar Vai me ajudar Vai me ajudar Você vai me ajudar Né E se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E me segue aí Pelas redes sociais E tal Ah Vou falar em redes sociais Deixa eu ver um negócio Aqui no meu Instagram Uma Uma pergunta Que foi aqui Que foi o seguinte Foi do Marcílio Underline VCA VCA Marcílio Underline VCA Dança forró Joelma Vai ficar pra próxima Então é isso aí Gente Um beijo pra vocês E Fui Vai ficar pra você VCA 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 Obrigado.